O meu amigo Cartola E se o samba se estica Mas deu um abraço apertado na zica Mistura de mãe, de amor e mulher E nessas fotografias em forma de samba Vou guardar no peito o retrato de um bamba Exemplo de homem, lição de amor Sabes que estou aqui Com os olhos assustados E o coração ferido E nessas fotografias em forma de samba Vou guardar no peito o retrato de um bamba Exemplo de homem, lição de amor Quando lembrar de ti Me lembrarei também deste amor Como se paga agora me confete Terminar o samba Assinando o bilhete São Paulo, setembro de 77 O sm ряд em silêncio Tercee Em silêncio Obrigada num Em silêncio Em silêncio Em silêncio Costiere Obrigado.